Fizemos o impossível, doutor, mas preciso destruir tudo com uma invençãozinha minha. Fizemos o impossível, doutor, mas preciso destruir tudo com uma invenção. Fizemos o impossível, doutor. 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 Você é um fracasso, Otto. E sempre vai ser! Fizemos o impossível. Fizemos o impossível, doutor. Otto, você sempre trabalhou para ajudar os outros. Por favor. Está enfrentando o homem errado. Mas se é o que quer... Não tem muito tempo, por favor. Eu entrego o antídoto, como o Orp-for pagar pelos crimes que cometeu. Tome cá o Ancestoro! Vou pegar o seu culto pra destruir o outro! Não! Ele sempre se recupera! Ele tem que perder tudo! Eu acho que você tem o pra de novo! Não vai ajudar! Eu conheço suas fraquezas! Eu não tenho fraquezas! Você está me fazendo perder tempo! Pega de brincar! Pega! Tem que ir! Tem gente morrendo! Eles precisam do Ancestoro agora! Eu vou curar a cidade depois que derrubar o Orchard! E deixa eu salvar a cidade! Aí a gente faz o que você quiser! Eu já sei o que eu quero! Agora saia da minha frente! E eu prometo que o Osborn vai ser julgado! Me julga o Ancestoro! E eu prometo que o Osborn vai ser julgado! Quem tirou? Igualzinho o Orchard! Não fala mentira! Não fala mentira! O que aconteceu no Ancestoro? E queria que... Muito obrigado! Para a minha frente! Chega! Ok, vou ser! Mas que decepção, porca. Você sabia? Eu tentei te avisar, Peter, mas você não me ouviu. Você sabia? Não vou te deixar vencer. Isso é muito importante pra mim! Não mais do que é. Pra mim! Você não vê quando a gente tá machucando? Você nunca vai entender. Você não sofreu como eu sofri. Você devia estar do meu lado. É um tapa! Por favor, pensa no homem que você era. Aquele homem morreu. Você não pode me salvar, Peter. Então acho que você vai ter que se salvar sozinho. Você era o meu herói! Você era tão importante pra mim! Eu já tenho que me obrigar a isso! A gente ia mudar o mundo! Parece cansado, Parker. Cansado, não. Só machucado. Oto, para! Essa é a sua última lição, Peter. Se você quer mudar o mundo, você tem que ser o tipo de homem capaz de tomar as decisões mais difíceis. Eu não poderia concordar mais! Não, 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 não. Peter, eu te via como um filho. Devia saber que se voltaria contra mim, como todo o resto. Contra? Contra? Eu te dou a trava. Sua mente, sua consciência, querendo ajudar os outros. Você não desistia nunca. Porque homens como nós têm um dever, uma responsabilidade. Usar nosso talento a serviço dos outros. Mesmo que ninguém reconheça, devemos fazer o melhor para quem é inferior, eles entendendo ou não. Não, você está errado. Você era tudo o que eu queria ser. E você chocou fora! Sim, é claro. Você tem razão, Peter. Ah, agora eu entendo. A interface neural afetou a minha mente. Mas eu conserto. Vamos consertar juntos. Se você me ajudar, vou fazer o possível. Garantir que você receba ajuda. Se eles me prenderem, vão pegar meus braços. Por favor, Peter. Não era eu. Você disse que nunca me abandonaria. Você prometeu. Lembra? E é claro, você pode ficar tranquilo. Sabendo que eu vou guardar seu segredo. Faz o que achar melhor, doutor. Só podemos fazer isso. Mesmo que machuque muito. Peter, onde você vai? Peter. Peter!